Olá, estou aqui na região do Benfica, do lado da cidade de Carmópolis de Minas, a 1.8 km. Região muito tranquila, ótima vizinhança. Quero apresentar para vocês um ótimo sítio, uma casa nova, nunca foi usada, com uma área de mil metros quadrados. Isso é ligue individual, ali nós temos um poço semi-artesiano, uma área toda livre, onde você pode possuir uma piscina, uma boa área de lazer, muitas opções. Uma ótima casa, portas de madeira maciça, janelas de madeira, aqui uma ótima área gourmet, onde você pode fazer fogão a lenha, churrasqueira, foco a mesa grande, muitas opções. Aqui na área social nós temos dois banheiros amplos, dois banheiros, bem acabados, e dois quartos. Essa área aqui já é de managem, uma ótima vista para a cidade. Tchau, 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 tchau. E aqui nós ainda temos muitos bloquetes que é para estar fazendo o calçamento aqui em volta da casa. Para você que gostou e deseja ter um sítio pertinho da cidade, para ter seus momentos de descanso, de lazer, com sua família, ter uma área de livre, uma bela vista, entre em contato conosco, por todos os nossos canais, direct, pelo WhatsApp, agende já uma visita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto